Pá, podes dizer? Não. Fá, estou à espera. O quê? Estou à espera. Não, não, filho. Também te amo. Conquistar é o meu desejo. Qual é o meu sonho? É sentir o teu beijo. De sereia, para mim, tu és perfeita. Tínhamos uma relação com o seguinte, ficou desfeita. Tentei ficar contigo, mas tu não me deixaste. Tentei falar contigo, mas só me rebaixaste. Mandaste-me uma mensagem e disseste, acabou. Eu não vou desistir, tu já sabes como eu sou. Tua beleza encantadora, numa noite do achei. Tua arte conquistadora, eu chamava-te sereia. Se tu quisesse, vá para a cama, não estava aqui agora. Não pensava no que fazia em ti em toda hora. Quero-te conquistar, este é o meu desejo. Qual é o meu sonho? É sentir o teu beijo. Tudo em ti me dá prazer. O teu olhar, o teu soro, o teu beijo, o teu amor. Sei lá, o que irei fazer. Sem dia, não sei o que é. Vem cá, ano outra vez. Despreça as emoções, como a primeira vez. Patina, eu amo. Só criei um final diferente. Um final que dicesse, eu não vou perdir. Eu te quero amor, eu te quero poder sentir. Hoje em minha ventana abri o sol. Meu coração se pone triste. Me sinto tão só sem ti. Quero saber o porquê do momento que tu te vas. Quando te conheci, pergunto se voltar a verte. Tu mirada, isso é o que o meu coração te enamorasse. Hoje, eu estou enamorado. É que era aqui comigo. Não te vas. Não te vas. Quando te incendi, pensei em notas de um piano. Mas de mim eu posso transmitir o quanto eu te amo. Olhei para ti, abaixo de neve de verdade. Miúda, foste um sonho tornado realidade. Tal como o dia abraço a noite. A noite abraço o dia. No meio do sereno, abraço a minha poesia. E digo ao ouvido, és a única que amo. Fulto um verso pela inspiração que te ramo. Patina, eu amo. Ainda penso em ti quando olho para a lua. Não te quero perder. A esperança não recua. Não minto. Só sinto que a esperança nunca vou perdê-la. Volto a apontar até conseguir vê-la. São horas, dias. O passo sempre de ver. Fecho os meus olhos. Não te consigo esquecer. Mas tudo acaba, tudo termina. Tudo isto é um ciclo com a mesma rotina. Olho para o céu, vindo-me concentrando. Voltar ao passado, alguns momentos recordando. Ainda sinto, teu ar invadindo o meu corpo. Fazendo-me arrepiar de prazer. Oh satisfação, serei a dona do meu coração. Sei lá o que irei fazer. Sem ti eu não sei viver. Vem cá, ama-me outra vez. Expresso as emoções como a primeira vez. Fátima, eu amo-te. Fátima, eu amo-te.